R$ 739.893.076,00. Este é o valor exato vetado do Ministério da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro ao sancionar a Lei Orçamentária Anual com os gastos previstos para 2022. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, Marcos Davi, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, os cortes do orçamento impactarão o funcionamento das universidades e institutos federais Brasil afora. É o caso da Secretaria de Educação Superior, do MEC, que teve vetos de mais de R$ 70 milhões no seu orçamento. É o caso também da EBSER, que é a empresa responsável pela gestão dos hospitais universitários. É o caso das pesquisas do Ministério da Ciência e Tecnologia, que também sofreram vetos e perdas orçamentares. A perda nesses órgãos vai impactar indiretamente as universidades, porque elas vão perder a capacidade de poder manter financiamentos de projetos extremamente relevantes para as universidades públicas federais. O presidente da Andifes alerta que a situação financeira das instituições é preocupante. O orçamento que foi aprovado pelo Congresso para as universidades federais é absolutamente insuficiente. Quando nós comparamos o orçamento aprovado para 2022 com o orçamento de 2019, que foi o último ano em que as universidades funcionaram plenamente, o orçamento que em 2019 era de R$ 6,1 bilhões para as despesas discricionárias das universidades cai para R$ 5,3 bilhões em 2022. Isso sem considerar a inflação. Então, representa uma perda de 13%, 14% no orçamento das universidades. É importante destacar que com um orçamento tão reduzido como o de 2022, as universidades terão muitas dificuldades para operar com um ano que vai ser marcado pelo retorno presencial das atividades. Para Siue Pataxó, liderança indígena e professor da Rede Pública Estadual em Itapecerica, na região central do estado, os cortes impactam diretamente na permanência dos povos indígenas na universidade e também na formação de professores nas próprias comunidades. Então, esse corte de gasto, ele afeta na permanência e na possibilidade de dar um futuro para os nossos jovens. Então, por exemplo, as bolsas de permanência nas universidades, esse grupo dentro da universidade. A professora Ana Maria Rabelo Gomes, da Faculdade de Educação da UFMG, argumenta que os cortes atuais fazem parte de um desmonte da educação pública que se aprofundou com o início do governo Bolsonaro. Existe uma política progressiva de não fechar os programas, mas de reduzi-los, às vezes, até em 90%. Então, por exemplo, tinha um programa de educação integral que passou a funcionar praticamente em uma cidade, em um município de Minas Gerais. Agora, nem mesmo a intenção de dissimular esse descaso e esse desmonte brutal das políticas de educação e de ciência e tecnologia, não existe nem mesmo a intenção de dissimular. Então, vai ser feito um corte linear. A professora Ana Maria também defende que, apesar dos cortes orçamentários, os alunos e pesquisadores se reinventam e resistem para manterem-se na universidade e seguirem com as suas produções acadêmicas. Não vão nos destruir, como disse o Emicida. Nós combinamos de não morrer. Nós combinamos de não deixar morrer a pesquisa, as propostas de educação, especialmente os indígenas e quilombolas, com quem eu tenho uma convivência de trabalho mais próxima. Eles são brilhantes. Eles vão saber construir alternativas. Repórter Marcelo Sena.